Muito bom dia, presidente. UPA Central, sempre em destaque e chamando as atenções do nosso município de Caxias do Sul. A minha assessora vai estar aí exibindo as fotos no telão, peço então aí que a população possa ficar atenta. Hoje trago sugestões, soluções para possíveis resolver os problemas da saúde na UPA Central. Sugiro aí à secretária da Saúde que, urgentemente, possa abrir um hospital de campanha. Inclusive tivemos uma reunião semana passada com o vereador Cadori, presidente da Comissão da Saúde e juntamente com o seu assessor Roberto. E precisamos sim evoluir nesse contexto. Temos que ressaltar que aproximadamente todos os dias de 50 a 60 pessoas em listas de espera por um leito hospitalar. Como diz o velho ditado, temos que esperar alguém no hospital dar alta ou alguém vir a óbito para sobrar espaço para uma pessoa conseguir utilizar o hospital e ter um recurso melhor. E também sugiro à secretária da Saúde que possa abrir uma tenda como tinha na época do Covid, que estava bastante elevado a quantidade de pessoas à procura desse espaço. que tenha um espaço adequado com segurança, com cadeiras apropriadas e que possa ter um, dois médicos. Observem as imagens no telão, olhem o descaso as pessoas ali em via pública, sentadas. Esse slide, por gentileza, olha essa senhora, faz mais de sete dias que está lá na UPA aguardando um leito hospitalar. Eu olhei conversando com as pessoas, todas desamparadas, pessoas que estão ali há seis, sete, oito horas em busca de um atendimento. Olha as filas na parte externa. Dentro da UPA, olha, cadeirantes, as pessoas escoradas, a palavra correta que eu queria me expressar aqui, a gente fica até sem muito o que expressar, porque olha as imagens, crianças, crianças no chão, se babando no chão. Eu falo com propriedade, população caixense, imprensa, porque eu sou um usuário do SUS. Eu uso as UPAs, eu uso a UBS, eu pego medicamentos lá no CESA, onde o professor Zanquin citou antes, uso ficar naquela fila, professor, para pegar meus medicamentos. Tem uma imagem, que eu peço que a minha assessoria passe ali, que mostra as camas dentro da UPA. Reflexão perante, essa imagem aí, reflexão nessa imagem. Eu estive lá dentro. Pode colocar 30 médicos, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque estão lotadas as camas lá dentro, hospitalares. As salas de observação não têm espaço. A não ser que vai ter, que a pouco a pessoa vai estar sentada no chão, pendurada com um acesso e um soro. Porque não tem. Vai acumular, não tem, entrou em colapso a UPA central. E é isso que a gente tem que ter em mente. Não tem espaço lá dentro. As camas estão todas ocupadas. Tem pessoas que vão morrer, infelizmente. Lamento o cidadão caixense. Estão morrendo, que não vão ter acesso a um leito hospitalar. É isso que nós temos que ter em mente. Pode colocar 50 médicos na UPA. Não vai resolver. Eu friso isso. Temos que abrir, sim, um hospital de campanha. Abrir uma tenda ali fora. O vereador Cadore é uma pessoa que está agora à frente da comissão. O vereador Rafael Beno, acho que pode contribuir também, que tem um vasto conhecimento. Até vou passar os apartes agora. Quem pediu primeiro, o vereador Cadore? Vereador Valim, a sua preocupação, ela é apropriada. Não tem como discordar no sentido de que nós estamos nos encaminhando para o inverno. Vai aumentar com certeza crianças, com doenças especialmente respiratórias, idosos. E a ideia, eu recebi a sua sugestão, encaminhei para a secretária, enfim, são sugestões. E quando elas vêm com o intuito de colaborar, de minimizar o problema, a gente está aí para receber. Eu ouvi e fiquei sabendo que em Porto Alegre as UBSs estão abertas no final de semana também. É uma iniciativa que parece que a Prefeitura de Porto Alegre adotou. Vai com certeza diminuir o fluxo de pessoas nas UPAs. Mas é evidente que vão esbarrar no financeiro e as dificuldades vão acontecer. Mas, uma boa sugestão, acho que devemos avaliá-la e ver a possibilidade de colocar em prática. Era isso, meu muito obrigado. Antes de passar uma parte ao vereador Rafael Beno, eu quero fazer um relato. Na última quinta-feira, uma senhora entrou em contato com o meu gabinete, que ela foi na UPA, lá do bairro Jardim Adorado, e foi constatado, testado, teste Covid positivo para ela e a filha de seis anos, e foi encaminhada para a UPA Central. Ela ficou das 13h30 até as 19h, aproximadamente, no meio daquele povo, daquela população. Olha, eu, vereador, e como assistente social, se eu estivesse lá e soubesse, eu não estaria próximo. Imagina quantas pessoas poderão ter sido, sim, contaminadas com Covid. Inclusive, na sexta-feira, eu tive uma reunião urgente com a Comissão da Saúde, estive lá no seu gabinete com o seu assessor Roberto, vereador Cadore, onde o Roberto entrou em contato com a família, e na própria sexta-feira de tarde, um dia depois, ela foi para a UPA para ser atendida, porque eles entraram em contato com a coordenação lá da UPA. Nestes casos, tem que sim ser aberto, assim, um processo de análise técnica perante esse contrato que existe junto com a Insaúde, uma análise técnica jurídica. Acho que tem que ser revisto esse processo de atendimento. Se está comprovado que a pessoa tem o teste Covid com documentação, não pode estar ali no meio dos demais. Tem que ter um atendimento diferenciado. Por gentileza, seu à parte, vereador Rafael. Vereador Juliano Varim, essas imagens que o senhor coloca no telão, são imagens chocantes, tristes, imagens fortes que são comuns na UPA. Se a gente sair daqui e for lá ver agora, e a secretária gosta de fazer cartinha aqui, daí o vereador Cadore faz a leitura, muitas vezes aqui na sessão, falando que eu estou errado. Olha, vereador, realmente aquele dia que o senhor fez a leitura, as pessoas estavam da tarde até as 10 da noite, eu até menti, vereador, vamos dizer assim, para dar uma moral para a secretária, porque as pessoas tiveram atendimento, vão lá só para ver a pressão, tirar a febre e volto para ficar sentado no chão. Então elas tiveram atendimento, para se dizer que elas não ficaram sem atendimento. Mas as pessoas ficam 10 horas lá, aguardando, atendimento sentado. Essas imagens que o senhor mostrou, se quem está ali mostrando as imagens, pode voltar ali um pouquinho para ver. Essas imagens aí que o senhor estava ali em loco, que não é montagem, as pessoas aguardando, por favor, TV Câmara, mostra ali essa foto anterior. As pessoas aguardando do lado de fora. E ainda assim, uma pessoa dessas passa mal, como passou ontem, ontem, do Tiago. Olha essa imagem, vereador Rafael. Olha aí as pessoas no chão, com crianças no chão, coitada dessa mãe, olha, cadeirantes. Isso é uma humilhação, vereador. E como o Tiago, que passou mal ontem, porque as pessoas passam mal, vomitam lá no meio de todo mundo, convulsionam, aí ainda a UPA nega atendimento. Então, para dar uma moralzinha assim para a secretária, que ela fez uma cartinha dizendo que eu estava mentindo, tem mais é que não ficar mandando carta para a vereadora, é fiscalizar a UPA, que eles façam o contrato conforme tem apontamento de uma servidora, a Patrícia Mejolara, aponta que tem médico na sala do sono. Como tinham seis médicos, as pessoas aguardando atendimento e não estavam sendo atendidos. O mínimo que se espera. Obrigado. Agradeço vossas considerações, vereador Rafael, vereador Cadore. De fato, acho que tem que ser revisto, acho que existe solução, sim. Acho que só não existe para a morte. Eu acho que é só... Está aqui a solução, é simples. Existem custos, valores elevados, existe. Mas quanto custa a vida de um cidadão? Eu tenho uma filha de sete anos, poderia ser eu estar lá naquela condição. Eu, quando testei com o teste positivo, fiquei sete dias em casa. Agora, aquela cidadã com a filha de seis anos, eu deixo essa observação. Temos, sim, que ter uma análise crítica nesse contexto. Sugiro uma atenção específica, então, da secretária da Saúde, do Executivo. Acho que junto da Comissão da Saúde, tem, sim, solução. E mostrei aqui no telão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Juliano.